O meu nome é Lara, eu tenho 27 anos, eu sou tradutora, sou de Fortaleza, no Brasil, e estou morando aqui no Porto, terminando meus estudos, trabalhando. A bicicleta aqui no Porto é o meu meio de transporte. Eu não tenho outro meio de transporte, e realmente não precisei de nenhum outro meio de transporte durante a maior parte do tempo. Então a minha relação com ela é diária. Todos os dias eu pedalo, e todos os dias me sinto satisfeita com isso. Eu sou a Kim, eu sou 28, eu sou de Inglaterra, eu vivo em Porto. Eu uso isso todos os dias, eu uso de um dia, de um dia, de um dia para o trabalho, e, basicamente, em qualquer jornada, eu vou rodar minha bicicleta, se é um dia curto. Aqui no Porto, desde o dia que eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar a bicicleta. As pessoas fizeram muito medo no início, por causa de todas as ladeiras e de como a cidade talvez não seja a melhor de todas para pedalar. Mas eu sempre achei que era a melhor forma e a mais rápida de se locomover pela cidade. Mais prática, verde, então, sempre. Qualquer lugar que a gente vai pedalar, a gente tem que se acostumar com as regras do lugar e com a estrutura que o lugar oferece. O Porto não oferece tantas estruturas para os ciclistas, mas é uma cidade onde é fácil de pedalar e é amigável. O trânsito pode parecer um pouco intenso, mas as pessoas respeitam muito os ciclistas. É divertido, tem muitos lugares legal para ir na bicicleta, mas não é necessariamente que há um caminho de bicicleta. Então, às vezes, é um pouco mais difícil, porque não tem tantos caminhos de bicicleta. Mas é uma maneira divertida de ver a cidade, com certeza. Tem algumas partes que são muito boas para pedalar, como aqui na Boa Vista e também em Matosinhas. Mas, de uma forma geral, é fácil, mas poderia ser melhor. Muitas vezes a gente tem que entrar por contramão ou então subir um pouco a calçada, porque as ruas, às vezes, são muito estreitas. Ou então, às vezes, o tráfico está muito intenso ou tem uma ladeira muito grande, que se você não subir um pouquinho na contramão, você vai ter que dar uma volta muito grande. Então, eu tento seguir, eu tento fazer da forma certa, mas, às vezes, não. A cidade mostra para os motoristas. que os ciclistas estão ali, quando tem espaços reservados para os ciclistas, isso aumenta a consciência geral. De qualquer forma, o Porto não é uma cidade onde eu julgo que as pessoas dirigem muito rápido ou muito desatentos. Eu acho que os motoristas respeitam, sim, os ciclistas, eles procuram manter a distância. Porém, nas poucas partes reservadas para os ciclistas, isso não é muito respeitado. É muito comum você vir pela ciclovia e ter carros estacionados ou, às vezes, mesmo na calçada. É um misto. Não sempre, não. Não com as ruas buscas, por exemplo, ou onde as pessoas parcam. Você tem pessoas que parcam nas ruas de bicicletas, às vezes. As vantagens são todas, comparadas com o carro, claro. E não só aqui na cidade, mas queria dizer que em Portugal, de uma forma geral, é um país muito incrível para pedalar. Aqui, saindo do Porto mesmo, tem diversos caminhos que são muito bons para andar de bicicleta. Você pode ir para o norte, você pode ir para o sul, você pode ir para o país inteiro de bicicleta. E isso eu acho muito bom. Aqui no Porto, eu creio que é a melhor forma de conhecer a cidade. Porque facilmente você chega nos lugares, você não demora muito nos trajetos e logo você consegue estacionar a bicicleta em qualquer parte. Não se preocupa muito com onde você vai deixar ou quanto você vai ter que pagar por aquilo. E bem, é isso. Você está se movimentando também. Você tem a oportunidade de ver a cidade no ritmo não tão lento quanto andando, não tão rápido quanto no ônibus ou no metrô que você está simplesmente por debaixo da terra. O bicicleta, sem dúvidas, é a melhor forma. É geralmente a maneira mais rápida de chegar ao redor da cidade. É o mais conveniente, porque as metrôs não sempre tem espaço para a bicicleta. Então, sim, é o meu jeito favorito de viajar. Eu pedalava em Fortaleza, que é uma super cidade muito grande e aí o trânsito era a maior dificuldade. O calor também desgastava muito e o fato de que você chegava nos lugares um pouco mais desgastado do que você chega quando você pedala aqui no Porto, que tem um clima mais ameno. Eu diria que é mais rígido aqui na cidade, especialmente em Porto. Então, é um pouco mais difícil aqui. Mas tem muitas camadas, eu acho que é mais divertido aqui. Quando eu tenho uma oportunidade, um dos trajetos que eu mais gosto de fazer é saindo aqui do centro do Porto e indo para as praias de Gaia, passando pela ponte e indo sempre ao redor do rio, passando pela marina, esse para mim é o melhor passeio. O passeio para Matazinhos, o passeio para a praia é ótimo, é muito rápida. Rádio rápida, maravilhosos. Eu aprendi que com as ladeiras você simplesmente lida com elas e você não precisa se matar todas as vezes. Então, eu aprendi a ter uma boa relação com o Porto também e é muito bom pedalar aqui. Tchau, tchau.